Eu te amo. Amo você, pai. Sonny, você não tem vida sem seus filhos. A minha esposa é arquiteta. Eu acho que pra mim é melhor cuidar das crianças. É um sistema que funciona, gente. É um sistema prisional, é o que parece. Aí, Huck. Sonnyzinho! Já faz uma eternidade que você não vai nas minhas festas. Vocês eram tão chegados. Mas eu cresci. Eu não quero passar um fim de semana com o Huck e com um monte de gente de 22 anos. Eu tô pensando em passar o recesso de primavera sozinha com o Dash e a Eva. Você nunca viajou com as crianças sem mim. Eu sou a mãe delas. Vou ficar bem. Sinceramente, eu tô preocupado. Você é um filme de... Claro que não. Dash, vai pegar as suas coisas. Aproveita bem essa semana. Um fim de semana sem a família é um sonho de todo homem. Vou ter tempo pra mim. Pra você! Como foi seu primeiro dia sozinho? Foi legal. Eu joguei golfe com um trio de senhoras. Aí! Eu também fui comer churrasco. Tô legal. A gente vai na festa do Harry. Sonnyzinho! Feliz aniversário. Valeu, irmão. Você tá ótimo. E aí, gente? Diga um oi pro meu amigo mais antigo. É! Você quer uma toalha? Não, tô de boa. Eu não vou ser o centro dessa festa. Seremos nós. É isso aí. O majestoso deserto da Califórnia! É o nosso próprio festival. A gente tá no meio do nada. O banheiro? Onde é que fica, hein? Estão ali. São baldes. São ótimos. Aparei ouvir. Aparei ouvir. Oi, amigo. Ah, você é um gatinho assustador, né? Ah, meu pai. Vou colocar no chão. Tem uma onça tentando me comer! Socorro! Socorro! Meu pai! Você tava selvagem? Ela é um gato enorme. Esse é o cachorrão. Eu sou o cachorrão! Ele é o cara. Ele não tá bem, gente. Respira, força. Calma, gente, tá contigo, calma. Logo quando eu tava aqui amarradão no nosso reencontro... Ah, meu Deus! Mandou bem tirar férias da família, pai. Eu não sei o que aconteceu, mas você é um novo homem. Eu fiz muita coisa de que eu não me orgulhe. Ah, misericórdia! Tá parecendo uma banana amassada. Você já tem seus dedos machucados? O que tá acontecendo? Foi o Hulk. Ele me fez fazer um monte de besteira. A gente tem que pular juntos. É sempre a mesma loucura. Mas isso aqui tá demais pra mim. Tivez mais tarde. Peraí que eu tô indo! Cabe os braços! Finge que é uma estrela do mar! Elas não vão! Eu disse que você ia conseguir! Eu te amo, Hulk! Eu... Ahhhh! Isso aí! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!